Cês tão ligado que eu amo os heróis de Mobile Legends? É uma mina que anda com a foice e que teve que se esconder nos cadáveres mortos dos avós dela. Do quê? Também do cara que tava andando num carro e do nada bateu e virou um transforme. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um jogo chamado Mobile Legends Adventure, que é um jogo bem estilo RPG. E tem heróis que não tem no Mobile Legends. Eu queria muito que esses heróis tivessem no Mobile Legends. Não tem, eu sei que tá muito longe disso acontecer. Mas aí eu fui ver as histórias desses heróis. Eu não sei se é o mesmo cara que faz as histórias dos heróis de Mobile Legends, que faz as mesmas histórias dos heróis de Mobile Legends Adventure. Porque se for, eu vou ficar muito puto. Porque, cara, as histórias de Mobile Legends Adventure, os heróis... Eu vou resumir a história de alguns heróis aqui. Como a Xeno, que é a primeira inteligência artificial criada na Terra do Amanhecer, a mina foi criada pelo Dr. Roni Gay e o Dr. Bucky. Cês tão ligado no computador? Mano, a Xeno é mais do que um computador. A mina é capaz de prever o futuro de civilizações. Sim, a mina consegue prever o futuro de civilizações sendo uma inteligência artificial. Ou seja, a Xeno é foda. E o mais foda disso tudo é que se os caras criarem outra inteligência artificial, eles podem colocar o nome de Bill. Agora falando do Oberand, o cara foi o primeiro guerreiro do Império Monia. E o cara criou quatro espadas fodas. Que no caso é três, ele criou a última depois. Mas eu já contei, já dei... Olha, eu não vou voltar pra falar de novo. Mas enfim, o Oberand é um cara foda. O cara tinha dois vícios. Que era criar espadas fodas e batalhar com espadas com deuses e demônios e o caralho a quatro que aparecesse na frente dele. E reviver sua filha chamada Dorothy. Que ela morreu numa batalha com um cara lá, que era inimigo dele. Aí o cara capotou a filha dele. Mano, que foda da puta. Oberand ficou bissecado com espada, mano. Tanto que o cara criou três espadas fodas. A espada da guerra, a espada da justiça e a espada da sabedoria. Aí o Senhor da Luz viu que o Oberand era foda. O cara falou, mano, vou te dar poderes de deus. Por quê? Porque você é foda. E foda-se pra quem perguntar o contrário. Toma, agora você é um deus. E o Oberand, que era um capitão da Ordem da Luz, virou um deus. O primeiro deus humano, que era humano e virou deus. Mas mesmo o Oberand sendo deus, ele não conseguiu trazer sua filha de volta, Dorothy. Então o cara disse, mano. Já que eu não consigo trazer minha filha de volta, eu vou criar uma entidade. Ela vai encarnar essa entidade. Ela não vai estar no mundo físico, mas vai estar no mundo espiritual. Eu vou conseguir ver ela, então vai dar no mesmo. Por isso tudo, ele pegou as três espadas e fez a quarta espada. Juntando as três espadas em uma só. A famosa linguistal. Que é a espada que tem a resposta final pra este mundo. Agora, produção, por favor. Uma música de suspense, uma música baixa. Que agora a gente vai contar uma história de terror. Em algum lugar na terra do amanhecer existia uma senhora. Que morava na tribo de Eixar... 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 E... É esse nome aqui, eu não vou perder nada. Mas voltando aqui pro ênfase de suspense. Após essa senhora perder seu marido, ela se isolou de todo mundo. Ambos falavam que o coração dela defiava e ela, ao pouco a pouco, ia morrendo. Pois não conseguia lutar contra o fato do seu marido ter morrido. Até que num certo dia, enquanto ela passeava por um cemitério, ela encontrou duas crianças. E um túmbulo de um nobre. Um menino e uma menina. Enquanto a menina chorava, porque estava com fome, o menino estava quieto. Chupando seu dedo, fazendo nenhum som. A senhora logo se alegrou, porque viu que agora tinha duas crianças. Já que seu marido tinha morrido, agora ela tinha duas crianças pra cuidar e passar seu tempo. Dois anos se passaram e logo as crianças começaram a andar. A senhora colocou o nome da menina Diana. E pro menino, ela pouco se fodeu, porque ela não colocou nenhum nome, porque ela estava pouco se fudendo pro menino. A senhora gostava muito da menina, dava elogios, fazia tudo. E pro menino, dava só um tapinho na cabeça e falava, ah, você não fez mais do que seu trabalho. Nossa, essa história já está me parecendo com a história de Arcos e de Rafaela. O menino, notando que a sua irmã ganhava todos os elogios e amou, começou a copiá-la. Logo começou a se chamar Diana, a usar as roupas da sua irmã. E tudo que ela fazia, ele fazia igual. Passou-se um tempo e a sua irmã morreu. O menino logo começou a usar peruca, a se chamar Diana e usar as roupas dela. Mas o menino virou uma Dragon Queen. Mas enfim, voltando, eu não consigo ser sério. Eis que em uma noite, o menino pega sua adaga e mata sua mãe. Agora o menino se chama Diane e viveu por muito tempo no Imperiumônia, como se fosse a sua irmã. Mano, só a história da Ana já ganha de todas as histórias de mobile lá, gente, de todos os heróis que tem lá. Temos também a Gavanna, que é a deusa da lua. A Gavanna decidiu descer pra terra do amanhecer e quando ela desceu, o Zephus olhou pra Gavanna e falou, meu Deus, mano, a gente tem que adorar essa mulher porque essa mulher é foda. E foi o que os elfos fizeram, a Gavanna só falou, ah, tá bom, vocês querem me adorar? Então me adora, né? Porque eu sou bonita, eu sou linda. Então pronto, pode me adorar agora. O único erro da Gavanna foi que ela desceu em meio na Guerra Sem Fim. A Gavanna meio que ficou triste porque ela viu pilhas de cadáveres mortos em meio à guerra. Aí a mina falou, não, bora recolher aqui, bora meus elfos, vamos pra Floresta de Ascate e vamos deixar essa guerra aí, não bora se intrometer mais não. Só que o abismo não gostou, o abismo é, epa, que é isso, vocês estão fugindo, mano, não vou deixar isso acontecer, não. Aí o abismo começou a corromper os elfos, transformando todos em elfos da sombra. E a Gavanna não gostou muito disso, aí começou a transformar também a Floresta em uma Floresta Negra. Aí a Gavanna falou, ah, mano, vou ter que usar todo meu poder aqui pra criar uma muralha pra defender aqui a Floresta de Ascate. E foi o que ela fez, só que ela usou todo o seu poder pra fazer isso, a mina ficou sem força, a mina falou, mano, vou mimir aqui e vou recuperar minha força, vai demorar um séculozinho, mas quando eu voltar, vou voltar recuperada. Só que ela foi acordada por um orbe do Crepúsculo. A Gavanna acordou e agora ela sabe que ela tem que escolher um lado, porque ela não vai deixar mais seu elfos ser corrompido pelas sombras e agora a mina vai lutar e vai pro fight, mano, a mina tá pronta pro B.O. Temos também a Char. A Char é irmã gêmea da Gavanna, sim, a Char é irmã gêmea da Gavanna. A Char foi criada da escuridão, das trevas, de tudo que há de ruim. Quando tudo foi criado, a Char foi criada também pela escuridão do que sobrou. A mina só conhece uma coisa, que é o caos, o tormento, as guerras, as trevas, a escuridão, tudo que há de ruim. E a Char só quer uma coisa, transformar o mundo no completo caos, é a única coisa que ela quer. Já a Gavanna não, a Gavanna quer que, tipo, dá luz ao mundo porque é a mina deusa da lua, né? E assim, as joias já travaram a briga épica já, já caíram no cacete. E a Char não vai descansar até transformar o mundo no completo caos, é a única coisa que ela quer. Temos a Tia. Cara, eu não sei como se pronuncia se é Tia ou Tia, mas na minha cabeça é Tia, se não for, comenta aí embaixo. A Tia é a deusa da magia, tanto que quando você chega na academia de magia, tem uma estalta dela logo em frente. E a Tia é a reencarnação da magia. A Tia sente tudo e todos que tem magia. E a mina tá lá porque a mina só quer uma coisa, ela quer que a magia tenha em todo canto, esteja em todo canto, em todo lugar, a todo momento. E a mina tá lá pra isso. Mas ela não interfere em nada, ela não é nem do bem, nem do mal, a mina só quer que a magia reine. Temos também a Hista, a rainha da inteligência. Agora eu vou explicar pra vocês porque ela é dita como a rainha da inteligência. A Hista é a única que consegue conversar com deuses, com demônios, com mortos, com vivos, com qualquer coisa, mano. Com isso o Geral fala, mano, ela tem sabedoria de tudo, porque o Jesus fala com ela, o Gemônio fala com ela, então ela sabe de coisas que ninguém sabe. Ninguém sabe sua idade, ninguém sabe quando ela nasceu, todo mundo só sabe que ela tá lá. Mas não se engane, Hista pode aparecer pra você em meio a uma loja do nada, tipo, você vai ver uma loja e você vai entrar. Isso não acontece tipo porque você tem sorte, é porque ela sabe que você tem alguma coisa que ela queira. Mas não se preocupe, ela vai lhe dar alguma coisa em troca. Então é assim, se você tem algum problema, ela vai resolver pra você de boa, contanto que você dê o que ela quer. E o mais bizarro de tudo é que tem uma lenda que fala que o Senhor do Abismo deixou um fantoche espinhoso por aí, aí a Hista achou esse fantoche. Aí a mina resolveu dar vida a esse fantoche, com o quê? Com sua essência, com sua energia vital. Meio a um leque que ela tem na mão. Quando ela abre esse leque, você sabe que, cara, o fantoche do Senhor do Abismo vai acompanhar ela. Tá, eu vou parar por aqui porque tem outros heróis aí. Eu vou fazer uma parte 2, não se preocupe, porque, cara, tem outros heróis aí que eu quero falar e o meu preferido, eu nem falei no meu preferido, pra vocês verem, tá vendo? Tipo, tem um herói que eu gosto do Mobile Legends Adventure e eu não falei dele, entendeu? No meu primeiro vídeo que eu fiz. Mas, enfim, se vocês gostaram, eu vou fazer uma parte 2. Então é isso, mano. Curta, comenta, compartilha, fala o que vocês acharam do vídeo e tá. Pede outros vídeos aí, fala o que vocês querem nesse canal, porque o canal é de vocês também. Valeu e é nóis.